Todo dia tem uma, o que explica esse comportamento? É o estilo dele, né? Eu acho que o Bolsonaro, ele é uma pessoa que, ele é muito voluntarioso, como se fala, para ser mais cuidadoso, muito voluntarioso, e ele tem uma, ele elegeu ali o universo dele contra a pandemia, e aí ele, o Bolsonaro criou um fenômeno, não só ele, mas aqui no Brasil, um fenômeno que é o seguinte, ele atrapalha todo o debate sobre a pandemia. Porque o debate sobre a pandemia, você tem que ficar o tempo inteiro provando que você não está pensando como Bolsonaro, em qualquer discussão. É como se você tivesse que fazer o tempo inteiro o contrário absoluto. Por quê? Por causa da bolsonarice dele. Agora, essa discussão sobre criança também está dentro desse pacote, né? Então, eu vejo o Bolsonaro como um sujeito errático, certo? Ele tem o método, como dizia a matéria dos secretos, ele tem o método que é um método autoritário. A gente sabe que muitos cientistas políticos já mostraram que os riscos com a democracia hoje em dia, a esquerda e a direita, não são riscos de você dar golpes, são riscos de você erudir instituições. Como ele, por exemplo, no caso do Palmares, a Fundação Palmares, ou mesmo do Ministério do Meio Ambiente, ele tem um método. Na Venezuela, o método foi, por exemplo, comprar o STF, comprar o exército de lá, mas isso enfraquece a democracia. Então, eu acho que o discurso dele, apesar de ser errático, ele tem um objetivo, que é ser reeleito com um debate antipetista. Agora, sobre uma das falas aí, doutor Arnaldo, que ele chamou a Ômicron de vírus vacinal e diz que, segundo alguns estudiosos, essa variante pode sinalizar o fim da pandemia. Quanto que isso faz sentido? Eu acho que esse é um exemplo, quer dizer, a gente pode pegar por exemplo, do detalhe para entender o todo. O que que nessa frase do presidente reflete um dos raciocínios do que ele é? O que quer dizer isso? Tem pessoas que realmente acham isso e não é uma coisa absolutamente errada. Mas ele ouviu dizer, reflete e distorce. Quer dizer, então, de repente, ele não mediu as palavras, não internalizou esse raciocínio, não elaborou uma coisa e foi. Então, ele chegou e guspiu. Quer dizer, então é uma coisa sem crítica. Não estou nem falando de doenças psiquiátricas que fazem isso. Mas estou falando que é o jeito do Bolsonaro de fazer isso. Ou seja, a vinda de um vírus que se dissemina absurdamente e não mata, provavelmente ele vai criar uma imunidade nas pessoas que vai fazer com que as pessoas, junto com a vacinação, comecem a prever que não tenha grandes outras mutações desse tipo. Então, muita gente boa pensa nisso e não é descartado. Agora, falar que um vírus é bem-vindo para a minha população, quer dizer, não falta um pouco de sofisticação intelectual. É isso que está faltando. Agora, eu queria voltar um pouco na outra reportagem sobre os decretos para te ouvir sobre isso, Pondel. O que motiva essa quantidade toda de decretos? Eu acho que está dentro da postura dele bastante, como eu dizia, voluntariosa, autoritária. Mesmo o decreto de liberar a classe executiva de novo para o povo, os servidores lá de alto escalão que o Temer tinha retirado. Quer dizer, o Bolsonaro é um cara que acabou de chegar no poder, porque ele é um político medíocre, portanto nunca teve poder, nunca teve dinheiro. E ele chegou e ele quer, então, formar a sua rede. Ele quer dar serviço, angariar simpatias, esse tipo de coisa da classe executiva, uma espécie de mensalão do Bolsonaro. E assim ele vai ganhando simpatias ao lado dele.